Aí, mano, aí na Austrália era quarto dividido, né? Quatro em dupla, né? E aí ficou eu e tchau no quarto Aí eu tava no telefone lá de bobeira Aí o tchau não foi tomar banho, né? Falei, moleque, eu vou testar ele agora Vou testar esse moleque agora Aí ele tava tomando banho Aí eu peguei, moleque, entrei no banheiro Ele tava tomando banho, né? E eu entrei no banheiro peladão, tá ligado? Eu falei, mano, vou ver qual que vai ser a reação dele, tá ligado? Vou testar, né? Moleque, peguei, entrei no banheiro peladão Moleque, o desgraçado pegou, ajoelhou e começou a mamar, mano Aí eu olhei pra baixo assim Eu falei, não, vamos ver até onde que ele vai, né? Agora eu quero ver até aqui Que nível que ele é de viado Não tem que nível Moleque, eu não tô zoando Ele começou a mamar e não parava Eu falei, não vai parar não, pai Você põe a viagem, não vai parar não Moleque, mamou meia hora até tomar tudo Não tô zoando Eu falei, moleque, esse moleque é viado, não tem como Já descobri, já falei pros moleques Eu falei, rapaziada, o Tchela aqui é viadão Tchela aqui é viadão pro O Tchela aqui é viadão pro Obrigado.